Agora vamos falar de mais um caso que aconteceu na rede de supermercados Carrefour. Um casal negro foi agredido por supostamente roubar leite. O fato aconteceu na sexta-feira passada, quando as imagens das agressões viralizaram nas redes sociais. No vídeo, o casal, identificado como Jamile e Jeremias, admite que furtou dois pacotes de leite em pó para levar para a filha. Os agressores, que também filmaram a ação, seriam os próprios seguranças do estabelecimento. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o ataque sofrido pelo casal na parte externa do supermercado, que ainda funciona como o Big Bom Preço, no bairro de São Cristóvão, lá em Salvador. E informou também que, apesar de não haver registro oficial na delegacia territorial, a unidade tomou conhecimento do crime através dos vídeos e vai iniciar a apuração dos fatos. O vice-presidente de transformação da rede, Marcelo Tardim, afirmou que o autor dos ataques não trabalha para a empresa e que a descrição física do criminoso não bate com nenhum colaborador próprio ou terceirizado da unidade. Além disso, Tardim reafirmou que o contrato com a empresa terceirizada, que fazia segurança na área externa da loja, foi reincidido.